E aí meus nobres! Mais um belo dia de trabalho aqui na capital do calor, né? Hoje fazendo um vídeo aqui sem o capacete e tal A camisa ainda é essa aqui mesmo, amarelão Esse aqui é uniforme, viu galera? Esse uniforme, esse uniforme é bonito aí Amarelão, parece uma abóbora Hummm Abobrão, é? É não, moço É só a galera da Vortex aí botando pressão nesses caminhões não tratados 31, 320 Pois é, aí chegamos aí pra trabalhar E o rapaz tinha tirado a manta aí do caminhão Fazer a manutençãozinha básica aí E aí tirou a manta pra dar uma limpada e tal Material molhado, velho Descarregando aqui, ó Olha o tanto que afunda Aí o caminhão tá sem a manta Prega material demais, galera, ó O caminhão tava com a manta, só que a manta rasgou E agora, ó Dá pra bater a tampa aqui Tá ruim, ó Mas bater, descarregar aqui no Terreno desse aqui, ó Que afunda muito, é um perigo danado Sem a manta Se o material prega, ó Aquele Aquele montinho ali, ó Montinho ali Eu descarreguei Levantei ali E aí começou a afundar de um lado ali, ó Aí eu baixei ela Baixei a caçamba rapidão Aí vinha o tanto de material que ainda tava Esse outro montinho aqui, ó O resto do material que tava pregado Lá em cima Porque não tem a manta Aí ele prega Aí pra descarregar assim Fica complicado, galera A importância da manta aí Eu vou mostrar outro vídeo aí Agora na hora do almoço Eu vou colocar a manta de novo Vou colocar a manta de novo, galera E aí na hora do Bichão traçado Já falei, né Como é que Já falei como é que funciona, né A tração que é direto aí, ó O pessoal aí dos Carrinho pequeno traça Nós não, galera A gente anda traçado é direto Nós somos brutos O sistema aqui é bruto, meu irmão Ó a opção da moleque aí Que é só um aí no meio, meu irmão De vinte É isso aí, galera Vou mostrar mais O colega tá quebrando ali Daqui a pouco o rolo vem Vem compactar Pra gente descer o material lá em cima Só que aí Só que aí De tarde eu vou Colocar a manta e Os montinhos de terra Vão ficar tudo filezinho Tudo grampinho Olha aí, pessoal Eu vou ter um vídeo aí Mostrando como é que Levanta e baixa a caçamba Aqui agora, por exemplo Levantar aqui Mostrar aqui A caçamba A caçamba, por exemplo Agora tá levantada, né Pra 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 baixar ela, galera Só o seguinte Pra levantar Você pisa na embreagem Levanta isso aqui, né Como eu já expliquei no outro vídeo Agora Agora pra Abaixar, galera O que acontece Quando ela Acabou de levantar Eu puxo o caminhão Pra frente E já abaixo isso aqui Abaixo isso aqui E voltei essa Essa alavanca aqui Pra posição de descanso Posição de descanso A caçamba Fica Levantada Dá pra ver Na retraltor A caçamba Tá levantada Na posição de descanso Posição de descanso, galera Ela nem levanta E nem baixa Ela descansa, meu irmão Ela fica onde ela tá Entendeu? Agora o que acontece Pra baixar Só levanta a travinha aqui Puxa aqui pra trás Sem pisar no embreagem Sem fazer nada Ela já Começa a baixar Baixou O que eu faço agora A posição de descanso Meu irmão Ela tá Tá descansando O sistema aqui É bruto, meu irmão Ai, papai Me dê, papai Bem, galera Olha nós aqui de novo Fazendo outro videozinho Aí pra botar no YouTube Pessoal, de manhã Eu sofri igual O sovaco de aleijado Aqui pra Descarregar ali, velho Material muito Tava muito Tava muito úmido Tava muito molhado Né, velho Eu tava pregando Em cima da caçamba Tava pregando ali Em cima Ali, ó O que eu fiz? Peguei a manta Lá e Coloquei aí, ó E essa manta aqui Eu fiz o seguinte Pra pregar ela Pera aí que eu vou Descer aqui Porque a caçamba Que é alta Aqui não dá pra Dá pra descer Filma não, galera Pera um pouquinho aí Meu irmão Vou mudar aqui A parada aqui Pra frente Colega meu aqui Agora é quatro horas Aqui no Tocantins Não tem hora de verão não Aí colega meu Pegou e Tirou a bateria do celular Você que achou Que ele fez E aí Pegou e Quando Ligou o celular O celular Tava com horário de verão E ele não sacou Sacou a parada Quando deu quatro horas Ele pensou que era assim E foi embora Quando foi quatro horas No horário de verão Já é assim Só que aqui não tem horário de verão Quando deu quatro horas Ele pensou que era assim E vazou Ele deixou aqui sozinho Eu pensei que foi A da putinha Do que a água Foi não, moço Foi embora E ela deve estar muito Dentro da cultura Ai, papai Então, galera O material Tava pregando Pra caramba Meu irmão Eu preguei aqui A lona aqui Preguei aqui A lona aqui O tanto que a lona aqui É top Aqui mais ou menos Tem um palmo Aqui onde a lona Não Não tá O material prega mesmo Não tem jeito não Aqui mais ou menos Uns 25 centímetros Aqui Onde a lona Não pegou O material prega Prega Não sai fácil não Aí Tava descarregando Ali no local Ali que O terreno Era muito mole E pregando O material Ficou ruim, né Aqui, ó Como foi que eu preguei Essa lona Eu Peguei a lona Arrumei aqui No Essa chapa De ferro aqui, ó Aí eu Furei ela Furei ela E Dobrei a lona Aí ela tá dobrada Pra dar mais Resistência Eu dobrei a lona Coloquei uma chapa de ferro Embaixo E outra em cima Só que eu fiz isso aqui No chão, viu galera Fui lá no Fui pra dobrar Esse ferro aqui em cima Na caçamba aqui, ó Não dobra fácil não Aí tá Dobrado aqui, ó Olha, tá vendo Tá dobrado aqui, ó Pra fazer essa Pra colocar a chapa de ferro Eu coloquei lá no chão Peguei a lona Estiquei a lona lá no chão Peguei duas chapas de ferro Botei uma por baixo E outra por cima Tem outra chapa É... A lona aqui tá presa Eu dobrei ela, ó Dobrei a lona aqui Dobrei a lona aqui Dobrei a lona Estar até folgada Foi na hora do almoço Fiz rapidão Aí o que acontece Com a lona pregada Lá no chão Eu subi aqui na caçamba Né? E aí furei Aqui, ó Furei aqui o... Esse parafuso que é passante Esse parafusinho aqui, ó Só tá segurando essa chapa E a outra de baixo A lona tá presa Entre uma chapa e outra Correto? Aí segurando a manta Na caçamba Tem esse parafuso Botei quatro Tem esse parafuso aí Tem outro aqui assim Tem outro aqui E tem outro aqui, galera Beleza E o resto aí, ó Tá tudo... Tudo solto Só que a lona fica esticadinha A lona fica esticadinha Ó o colega ali, vai... Vai carregar só de um Vai carregar só de um Já que eu tô filmando Carrega duas, moço Aí, ó O cava... O cava é ninja aí, ó Isso aqui aí Só tem aqui no tal cantinho Isso aí, ó Tá chegando a hora do almoço, vida Colega aí, ó Tem que levar as manilhas Tudo na hora do almoço Que o cara faz aí, ó Isso aí é... Vai levar de duas, ó Duas na concha aí, ó É porque ele já tava com uma na... Ele... É... Pega rapidão, velho Aí, ó Cês só tem no tal cantinho Nós temos que exportar aí pro Brasil inteiro aí, ó O cava é ninja O cara manja aí da... O cara manja aí do serviço aí, ó Pronto aí, ó Moleque doido, ó De boa aí, ó O cara manja aí do... Será que manja, moleque? É isso aí, menino Aí o serviço rende aí, ó Cava aí é... Cava aí é da hora Isso aí é ninja Cava fraco não faz isso não, ó Aí os curulú ficam saindo aí, ó E morrendo de vergonha Eita porra É nóis aqui Tocantina só assim Trabalhador fez a desgrama Pois é, galera Voltando aqui pra lona aqui, ó Ela só tá presa aqui Essa parte aqui da caçamba O resto dela tá solta, ó Inclusive aí, ó Ela rasgou aqui Porque a gente carregou o material aí De... Pedaço de meu fio aí, velho E aí acabou rasgando a lona Eu preguei ela Ali daquele jeito Por quê? Porque... Até facilita na hora de tirar É... Só fogo quatro parafusos Vou mostrar ali os parafusos Ali embaixo, ali Como é que ficou ali Então, galera Depois de uma travadinha básica aí Do celular, né Mostrar aqui, ó É... A manta, na realidade Aquela chapa de ferro Tá presa só Aqui nesse parafuso Só tem quatro, ó Mais o outro aqui Mais dois lá do outro lado Pronto, ó Quatro parafusos aí de boa E aí não prega material de jeito nenhum Eu vou... Vou fazer um... Fazer um vídeo Olha aí, ó O moleque aí De novo, olha O moleque só trabalha desse jeito Será se manja? Aqui no Tocantins é assim, hein, galera Cava aqui são tudo... São tudo passado... Passado na casca do ar São tudo ninja Cava aqui Olha ali, ó A galera ali, ó Botando lá embaixo, lá E ali, galera Ele não tem que descer ali Uma rampa ali, ó Virar do cross Aí ele desce ali E de boa lá, ó Os cabas são artista É isso aí, galera Aí eu vou... Aí eu vou fazer um vídeo aí Descarregando com a manta Descarregando com a manta E... 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 Amém. Cresceu não, rapaz, Paraguai. É isso aí, garoto. Bora, porra. É isso aí.